Fala, galera do Dissolê, começando mais um vídeo, Pedro C... Guilherme Beltrón. E vida! Não, perdão. Foi mal, desculpa, desculpa, cara, desculpa. A galera já não gosta do cara, eu fico trazendo coisas do cara. É. É isso. É porque eu não tô gostando de mim, né? É, também já não gosto, né? Não gosto de mim, de você. É, tem isso também, né? É por isso que eu vi com a camisa do Luva. Olha aí, que é esse aí que todo mundo gosta. É, exatamente, pra trazer um negócio, né? Cara, tu acredita que a gente nunca fez uma gravação pro Dissola juntos? Essa é a primeira vez que a gente tá fazendo? Caralho, mano. Nunca? Tu lembra de alguma? Nunca, nunca, nunca. Acho que não. Eu tava pensando em esquete, mano, mas a gente também nunca gravou esquete. Esquete também não. Caralho, momento inédito. Porra, nunca casaram a gente numa gravação? Tá correto, ó. Checkzinho na lista também, né? Mas a gente já gravou muita coisa. Não. Nem um pouco, meu tronco. Tá correto, não vai alterar em nada na minha vida esse momento. Mas é curioso, é um fato curioso. É maneiro, maneiro. É maneiro. E é pra se comemorar e não tomar cartão amarelo, Guilherme Beltrón. Olha aí, o ganho... Ai, tu foi capitão gancho agora, tá? Pô, não tem... Aqui, ó. Caralho, como é que é o... É o gancho? Como é que é o gancho do Carinha do Jabá? Fiz o gancho. Que que é isso? Não é assim? Tu fez o Skyhook do Carinha? Pô, não é? Ficou uma merda. Ah... Bom, porque é o seguinte, o Guilherme Beltrón. Então, jogadores que realmente provocaram as torcidas... Esse é o tema de hoje. Muitos se discutiu durante a semana. Ah, que não sei o quê. Tá tomando amarelo pra comemorar, não sei o quê. Então, hoje, nós iremos ver jogadores que realmente mereceram cartão amarelo, até porque não vermelho, até porque não uma porradaria. E, em alguns casos, até como de fato aconteceu, né? Isso. Então, deixa o like que vocês tenham compartilhado. Seguinte, a gente, o seu site que é muito importante, arroba... Gui Beltrón. Quase que tu meteu o pé de certezas, né? O hábito é uma complicação. É Gui Beltrongui e arroba Casimiro, pô. Tranquilo, vamos já me sabe. Pô, irmão, vai tomar no cu. Bora, roda a vinheta! Bom, Gui Beltrón, começando com o nosso muso inspirador, que de fato é muso, que é o Pedro Raul, que... Pô, bom muso, tá? Então, tô te ouvindo, me acompanho. Cara, quando eu faço assim com a orelha, eu pareço muito o Guto Ferreira. Assim, é uma merda. Mulher, que é bizarro. Assim ainda dá uma segurada, mas quando eu trago aqui, ó... O que que faz? O que que faz, hein? Ah, é a própria... Ele tem a orelha pra frente aqui, pô. Mulher, que é bagulho... Cara, chega a ser assim. Dá um nervoso, né? Mas, ó, o Pedro Raul fez o gol no Red Bull Bragantino, foi na torcida do Red Bull Bragantino, botou a mãozinha no olho e falou assim, ó... Cadê vocês? E aí, tava tudo bem. Ele tava comemorando. O juiz chega e... Amarelo. Dá uma olhada. Tirou do próximo jogo, né? Pedro Raul, tubo igual em Bragança, Fabiola! Tem confusão no gramado, ó. Exatamente. Os jogadores do Bragantino vieram cobrar aqui o Pedro Raul, por causa da comemoração dele perto da torcida do Braga. Fez ali o sinal, né? Indicando o pedido do silêncio. Não, e aí é... Pode chamar de opinião do Bragantino. Mas de uma estupidez, sem tamanho o jogador ser punido por comemoração, né? Não quer ouvir reclamação, não quer ouvir comemoração chata, não toma gol, né? Não faz pênalti. O jogador tá no momento dele. Fez a cobrança, fez o gol. E por uma comemoração... Ó, com a mão na orelha, pediu ali, né? Silêncio do torcedor adversário. Fez o gol e foi advertido. Cara, pô, vamos falar a verdade aqui? Ah? Pô, não era pra amarelo. Eu fiquei puto, Maré. Até xinguei muito no Twitter, mané. Tu xingou, eu vi tu. Pô, vai tomar no cu, mano. O corte dinheiro do Campeonato Brasileiro. Imagina se ele tomasse amarelo pra cada gol que ele fizesse. Ele não pode fazer nada. E se a régua for esse vídeo aqui, Casimiro... Pô, fudiu. Aí mesmo que ele não tomasse amarelo, né? Não, tem cara aqui na lista. Próximo. Que tem que ser preso. Pô. Exatamente. O próximo, nem é o caso, tá? O próximo foi o nosso querido Vina. Nossa. Na época era o Vinícius. Você lembra do Vinícius, né? Posso? E a transmissão chamou de Vinícius. No Bavi da Paz. No B... Sim. No Bavi da Paz. Vinícius, no Bavi da Paz, cobra um pênalti, Casimiro, Miguel e audiência. E resolve rebolar na frente ao segundo do Vitória e proferir a frase, eu sou pica. O resto, amigos, vocês vão ver. Vai. Vinícius marcou e aí começou toda a confusão. O jogador foi para o fundo do gol comemorar. Dançou e fez gestos para a torcida do Vitória. Fernando Miguel foi reclamar com ele. Outros jogadores chegaram. E aí os atletas que durante toda a semana pediram paz tiveram esse tipo de atitude. É soca porradaria, Fernando Miguel puxando, é canu, é paz. Que não é paz, né? Paz. Caralho, moleque. Que porra, hein? Não, um jeito é ser paz. Mano. Agora. É de se elogiar. Ah, ô. Vai. Contra a violência, tá? Sim. Eu levanto a bandeira. Antes de levantar qualquer bandeira, levanta a bandeira da paz, Casimiro. Guilherme, o de sola não incentiva a violência, ele só comenta. De forma. Perfeito. Agora, como analista, eu vou ter que falar para você que foi uma belíssima, belíssima demonstração do jab direto do canu. Caralho, pô, o bagulho foi sincero de fato. Cara, foi sincero. Pô, e tem, caralho, o negócio da ginga, né? Porra, mané. E, posso falar? Ele não tomou amarelo pela comemoração. Aprende. Ele foi expulso depois. Ele tomou cinco jogos. Ele ficou punido cinco jogos. Sim. Mas o amarelo ele não levou. Perfeito. Tá ligado? Então, assim, deixa o homem comemorar, pô. Porra, pelo amor de Deus, pô. Agora. E não foi nada demais pra isso, né, vai? Pra isso. Porra, eu vou... Caralho. Pô, te dá um doorbox na cara do maluco, ó. É, não, aí sim. Aí tem que expulsar. Não, aí tem que... Se tivesse VAR nesse jogo, eu acho que acabava o jogo ali na hora. O jogo acabou depois, não acabou? Tem uma porra ali nessa, não teve? Que depois não teve mais um expulso. Bom, fica aí no imaginário popular. Agora. Perfeito. O próximo. Esse? Esse. Eu não sei se deu merda, mas se não deu merda, é errado. Não que eu esteja incentivando novamente aqui a porradaria. De forma alguma. Mas o centroavante Pitbull faz o gol no esporte, vai pra cima do escudo. Isso aí não existe, irmão. Caralho. E começa a bater no escudo, irmão. Coé? Como um Pitbull, né? Moleque, que porra é? Se ele urina em cima, igual um cão, aí o torcedor tem que invadir. Eu não tô incentivando, tá ligado? Porque foi no passado. E não tem como todos os torcedores do esporte voltarem ao passado. Mas porra, irmão. Dá uma olhada. É revolta. Eu me revoltei. Não, é de ficar maluco. André Luiz. Levou pro meio. Fugiu bem. O André abriu espaço. Golou na área. Pinto. Gol! E cara, você percebe que tem um ódio no Pitbull. Porra. Não é um Pitbull feliz. Não é um Pitbull forte na colheira. Ele tramou essa porra. É um Pitbull progressivo. Tipo assim, não é um bagulho... Não é um ato intempestivo, tá ligado? Ele saiu de casa e falou assim, hoje eu vou cavar tal qual um cachorro no escudo do esporte, porra. O leão. E é isso, né? Porra. Não, é fantástico. Ele não calculou as possibilidades. E aí o Merdelê tem que estourar, né? É, não é. E não dá pra saber. No vídeo que a gente viu, acaba o vídeo e a gente não sabe se teve uma porrada, tá ligado? Uma cobrança. Tem que ter tido, né? É, porque aí a questão é que, como você sempre diz, não é que a gente incentiva, a gente só tá falando a realidade dos fatos. Mas é o caráter também dos jogadores. Pô, se um jogador imita um cachorro em cima do meu escudo e o meu jogador não cobra, eu fico puto. Sim. Puto, cara. Sim. Agora. O próximo você sabe bem. É, o próximo eu vou te dizer que tem um lugar especial no meu coração, afinal, estamos falando de... Ahn, Choro. Chora. O Choro. O Chororo. Souza, o maior das caveiras. Caralho, moleque. Fazendo gol contra o, sei lá, quem na Libertadores. Tá. E ó... Coronel Bolognese. Não foi o Coronel Bolognese, não. Mas enfim, o vídeo é com vocês aí. Essa comemoração rodou o mundo, rodou... Até hoje é famosa. É, pô. Deixo pra vocês. E o Souza, ele mesmo, comemorou o gol desse jeito. Pô, mané, será que o Souza tinha noção que o que ele fez ia ficar marcado pra sempre, mané? Não fazer ideia. Não fazer ideia. Tipo assim, o maluco virou o apelido do clube na zoação. Virou música, Chororô. Caralho, moleque. Ele simplesmente, pô... Não, e além disso, né? A gente tá falando aqui do momento em que ídolos do Flamengo usam a comemoração dele. Pô, é, pô. O Júnior usa a comemoração dele. É, pô. O Gabigol. O Gabigol usa a comemoração dele. Pô, tá maluco. E ficou marcado, tá? E ficou marcado. Pô, tá louco. Lendário. Agora, tu acha que não teve resposta? Cara, isso tem que ser falado. Tu acha que não teve resposta? Tem que ser falado. O Luiz Fernando. Quer dizer, não teve resposta no momento, né? Só 20 anos depois. O Luiz Fernando. Ah, mas foi respondido. Atacante do Botafogo. Fez um gol contra o Flamengo. E, ó. Não perdoou. Meteu-lhe a cheirola. No auge do cheirinho. No auge do cheiro, moleque. Pô, foi no auge. Caralho, inac... Cara, mais bizarro do que isso, Casimiro, é lembrar que o técnico do Flamengo na época era Paulo César Carpergiani. O mais bizarro disso tudo é imaginar que a resposta pro Chororô foi legal. Só que, pô, mané, essa comemoração do cheirinho, ela é muito complicada, pô. Porque o Flamengo papa-título, tá ligado? É, no ano seguinte o Flamengo foi 2019, né? É, tipo assim, pô, tem que torcer pro Flamengo se fuder, que isso aí eu tô fazendo já tem um tempo. Só que, pô, moleque, começa a ficar difícil. Agora, final de ano. Libertadores e Copa do Brasil, os dois finais. Eu considero que o Flamengo está fora da briga do brasileiro, tá? Acabou. Sim, também é. Então são duas frentes que eu tenho que atuar. Pro Flamengo perder as duas... Um pouco delas, né? Pô, se perder as duas, aí é loucura, pô. Aí é loucuragem. Carnaval na... Carnaval fora de época, pô. E aí cheirinho, beleza. Só que é muito difícil, pô. Porque, tipo assim, perdeu a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, o Flamengo vai ficar puto. Mas não dá pra zoar de cheirinho, pô. Porque ganhou. Ganhou uma paradinha. Tá ligado? Perdeu a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, não dá pra ficar... É, cheirinho do Corinto. O corinthiano pode fazer. O próprio cheirinho já tá fora de moda já, né? Mesmo que o Flamengo visse ano passado na Libertadores... Deixa o Flamengo perder as duas. Deixa. Pra ver se não voltar a moda. Moda vai e volta, igual a Calçadins. Se bem que é, se bem que é pendente. A Calçadins não sai de moda. Eu não quero nem pensar sobre essa possibilidade, viu, Casimeiro? Eu não quero nem pensar sobre essa possibilidade. Nossa senhora. Moleque, juro por Deus, se isso acontece, tu tem que se mudar do Brasil. Ou bloquear o CERTEZAS. Não, acabou. 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 Só o CERTEZAS. Não tô falando dos indígenas dos outros, não. Só o CERTEZAS. Sim, sim. A minha amizade com ele tá severamente ameaçada, pô. É severamente ameaçada. Cara, juro por Deus. Pô, sem sacanagem. Eu tenho que pensar nisso. Cai entre nós aqui. O Fluminense eliminado na Libertadores, tá? Tu ficou feliz e eu fiquei feliz. Pô, moleque, o CERTEZAS zoando os tricolores do grupo, tu sente raiva, pô. Nossa, fora do tom, pô. Fora do tom. Moleque, tu sente raiva. Eles xingam os caras, tipo assim, com ódio. Sabe quando tu tá arranjando o dente? Ele vai pro filho da puta. Vai pro filho da puta. É assim, mano. É um negócio carregado, né? É. Agora, sabe o que que também tinha ódio envolvido, Casimeiro? Gostei. A relação Felipe Viseu e Rodolfo. Porra, mãe. Pra porra. Eu vou te falar um bagulho. O Viseu é corajoso. Viseu tem, hein? O Viseu. Viseu tá onde? Viseu tem. Ele era grandinho, troncodinho. Mas, pô, o Rodolfo é o Frankenstein, pô. Inclusive, pô, aquela dublagem que faziam do Rodolfo, botava com voz de Frankenstein. Fantástico. Mas, enfim. Sim, cara. É um dos jogos mais surreais da história recente do Flamengo, pô. Bizarro. Dois jogadores se jurando de porrada. E o Viseu faz o gol nesse jogo. Não, ele faz o gol, Lucas. Ele faz o gesto de vai tomar no... E aí a gente não precisa, mas você fez... Vai tomar no... Ele faz isso. Vai tomar no cu. Detalhe, o Corinthians, campeão brasileiro, enfrentou o Flamengo na Ilha do Urubu e tomou logo três gols. E um deles é esse aí do que você vai ver agora. Esse é o momento, ó. O Rodolfo tenta dar uma cabeçada, o Viseu responde. Aí chega ali o Pará, chega o Diego Alves, a turma do Deixadiço chega. E o Rodolfo queria ir pra cima, né? Veja aí quando começa a confusão, ó. É, e teve um soco ali, né? Agora, nessa imagem, a gente vê que é um soco do Rodolfo atingindo o Viseu. Depois o Rodolfo vai com a cabeça, o Viseu devolve. E eu acho mais curioso, Leide, é que o Habiton fez nada, né? Quer dizer, o Habiton poderia até ter expulsado os dois ou um dos dois ou mostrado o cartão. Não acontece nada, né? Tudo é errado no lance. O jogador ir segue gritindo, se ofendendo. E aí o momento do gol, né? Felipe Viseu faz o gol e faz um gesto muito carinhoso em direção ao Rodolfo, né? É inacreditável, né? E o Habiton, como você disse. De novo, quieto, né? Isso aí você tem que... Pô, moleque, é tipo assim... É fantástico esse vídeo. Fantástico. Mec, os caras se jurando de ódio. Você vai tomar no seu cu. Eu fiz um gol, seu merda. E tu é o Rodolfo. Não, mas tem um detalhe. O... É que esse vídeo passou a viralizar no TikTok novamente. Hum. E tem uma parte que no TikTok não aparece aí, que é o Rodolfo falando assim... Eu vou quebrar ele no Viseu. É, é, é. E tipo assim, alguém duvidava disso? Ninguém. Moleque, o maluco é uma montanha. Eu acho que esse era o medo das pessoas, né? Moleque, cara, grande momento. O Flamengo era uma merda nessa época. Que saudade. É. Vai voltar, vai voltar, se Deus quiser. Ô, meu pai! Vai. Eu bloqueio qualquer zica pra cima de tudo, meu querido. Vai falar coisa ruim. Valdívia. Lembra dele? O Mago. O Mago, mano. Ele não tava nem empanado. Esse vídeo é a definição de nem aí pra nada. Ele faz o gol. Ele chora. Ele faz o chororô. Ele é empurrado pelos jogadores de São Paulo. Sim. Mas ele não tira o sorriso. E ele baila. Sempre sorrindo. Sempre a sorrir, a olhar com a vida. Valdívia! Um beijo pra você. E quando ele chegou, Thiago Leif? Nossa. Maravilhoso. Vai. Quer dizer, não há ofensa, né? Chega a Lene. Conseguiu ficar com ela. Passou o Wendel. Olha o Valdívia. Olha o Wendel. Tá na cara do goleiro. Rolou pro Valdívia. Com o Valdívia do Palmeira. E aí, na irreverência do Valdívia. Eu falei dos... Ele faz um negocinho assim, mas ele faz o cala a boca pro Sêner. É, o negócio dele é o... E é na cara dele, né? O Rogério tá ali. Caralho, na frente do homem, mano. É forte. Do presidente, pô. É forte. Sim. E rindo. Ele tá nem aí pra nada, moleque. E aí, depois do empurrão, ele não se sente intimidado. Pelo contrário, ele começa a bailar. Caralho. E aí, uma dança completamente descontrolada também, né? Baila, Valdívia. Baila. Grande, Valdívia. Adorava uma... Caralho, moleque. Ele adorava uma merda, moleque. Pô, pai dela. Gosta muito. Tá maluco, pô. Inclusive, ele deve ter aparecido aqui nesse programa várias vezes, viu? Porque top de confusão, não sei o que. Ele deve ter aparecido algumas vezes aqui. Moleque, vou porra. E... Porra, vai. Uma coisa que sempre aparece aqui nesse canal também... Quem? É uma comemoração que se tornou famosa, Casimiro. Lendária. Que foi a grande valsa de Eduardo Sá. A amaldiçoada valsa também, né? Tem que ver isso aqui. Perfeito. É. Inclusive, vamos ver ela. Que foi a grande valsa. Que foi a grande valsa. Que foi a grande valsa. Aplausos Cara, eu não poderia dizer Que é uma comemoração mais zicada que essa Não existe, eu acho E pô, não foi contra o Grêmio, né Isso também me pega É, mas é porque o Grêmio não conseguiu chegar lá também, né Sim, tudo bem Tem culpa eu, tem culpa Leila Será que o Sasha gostaria de voltar no tempo E não ter feito essa comemoração? Duvido, duvido, jogou a doutoria pra nada, não, irmão Duvido, moleque Pô, moleque, no momento foi absurdo, pô, o torcedor pirou Foi absurdo Porque depois a sequência foi cruel demais O futebol é foda, irmão, cíclico Hoje, por exemplo, de novo Capotou de novo o mundo Mundão girou É verdade, tá aí o Inter, né Tá vendo essas coisas? É isso que eu te falo Agora, tu conhece o Viola Eu ia falar, pô, a gente vai falar disso agora mesmo O cara imitou um porco, pô E é isso, né Você imitou também um porco? Deixa eu tentar aqui Porra, bom? Bom mesmo Mande o seu porco no Instagram Imite um porco Marque a gente E, né, tem noção que ninguém faz isso? Ninguém Se num vídeo eu virar e falar assim Manda mensagem no Instagram que eu vou dar 50 reais Eu recebo duas mensagens Uma é do diretor Bizarro, mano Caralho, ninguém A outra é do primo dele Não engaja essa porra aqui Mas o Viola engajou Dá uma olhada Autorizado nessa Para cobrança na pausa Limpa na churri, patimpa na gordocinha Porto pro gol Cara, e o mais engraçado que é tipo assim Simplesmente ele tem o compromisso com a imitação, né Moleque Quando ele fica de quatro ali Ele tá fazendo um cachorro Ele tá fazendo um quadrupede Sim Ele sabe da presença dos microfones Ele fez um porco Moleque, sabe o que me irrita? Porque ele tá ali imitando o porco E os caras pulam em cima dele, pô Não deixa a arte acontecer, mano Pelo amor de Deus, irmão Isso é um crime É porque as pessoas não constam É porque assim Porra Você vê a história diante dos seus olhos É muito difícil No momento ali Ninguém percebeu a grandiosidade daquele momento Isso é Se as pessoas soubessem a grandiosidade daquele momento Deixava ele Não se incomodava o Viola Exatamente Não se apressa a arte, cara Os caras estavam ali Pô É Porra Não é assim, velho Pelo amor de Deus E por falar em arte, Casimiro NJ Futebol arte de Neymar NJ Deu as caras por aqui É, né É, né Afinal Ele foi Provocado Pelo técnico do Bolívar Né Acabou aí, né E aí Exatamente o resto, galera Pô, vocês vão ver Desculpa, velho Neymar toma distância Neymar Neymar Errete Gol Pô, irmão Desculpa O Bolívar Pô, com todo respeito É, gente Pô Bolívar, velho E aí o Neymar Santos humilha esse time De uma maneira O Neymar só respondeu, Casimiro Porque ele tava começando a carreira Não, mas ele tá assim Ele tá respondendo todo mundo Hoje em dia Ah, mas eu acho que Pô, mas se hoje Senhor Fábio Aurélio É, não É certo Ele ia responder, tá ligado No Instagram Senhor Alfonso O técnico, tá ligado Ai, meu Deus Pô, ele vai responder todo mundo, irmão E tá errado não, tá ligado Tipo assim Moleque Caraca Eu acho que ele se arrependeu O técnico? Porra Ele saiu de merdaço, moleque Tipo assim Porque assim Não é só Porque se só é igual aliada Sem ele falar nada Pô, é a fragilidade do futebol Eu acho que ele trocaria o Não sei quem é Neymar Pô, não conheço Pra Neymar é um jogador muito perigoso Vamos ter que tomar cuidado Tá ligado? Ele trocaria pra um 10x0, Casimiro Se ele toma um 10x0 sem falar isso É menos humilhante Que com 8x0 falando Porra, mano Tem que ser muito burro Pô, pelo amor de Deus Caralho É, vai fazer o que Vai cutucar a onça com o Varacuta Papi Você cutucaria o Neymar? Com a sua vara Não Não, de forma alguma Eu sei do que eu tô fazendo Entendi Agora, quem gosta de cutucar os outros É o Rafael Silva Nossa senhora Eu sou fã Ó, além do Além do Ele fez Da ceifada contra o Mendão Poderia estar nessa lista Poderia, mas o diretor Ele é flamenguista É, ele é flamenguista E ele resolveu fazer o que? Colocar uma comemoração Que ficou marcada também Do Rafael Silva Vai, né A completa inconsequência De comemorar no clássico mineiro Imitando a galinha Um atlético imitando uma galinácea Um galináceo Pô Caralho, mano Ele deu meia Um velho que fez uma pra o senhor Moleque, vou te ser sincero É uma boa galinha que ele faz Excelente E não é uma galinha tímida não Moleque, é uma galinha Pomposa Aquela, ó Doezinha assim Só pra falar que fez Pazarinho Não, moleque Ele fez uma galinha Tipo assim Eu sou uma galinha Eu vou atravessar a rua Porra Tá ligado? Eu vou chocar ovo É, porra Foda-se, porra Tá aqui o Graciane Aqui teu ovo, porra Tá mais um pra você Tá ligado? É isso, mano Ai, cara Que loucura, né Como é que tu já parou pra pensar Que a galinha faz um ovo, moleque? Não, isso aí Você entra nessa discussão aqui O vídeo vai pra 40 minutos Não, mas Falou o seguinte Essa época o clássico mineiro Não era uma torcida única? Não sei Eu tô encafifado demais Me ouve aqui legal Me ouve aqui legal, meu tron Ovo, tu quer voltar pro ovo Eu acho que eu nunca parei pra pensar essa porra Eu não aproveitei meu tempo de escola, tá ligado? Eu acho que por isso que eu reprovei duas vezes Moleque, sai uma casca de ovo do cu do bicho, moleque Sim, e tu come essa porra aí, moleque Isso é que é o mais do que eu falei Não, não, não Tipo assim Comer o animal É foda, mas beleza Vamos lá Não, mas tu tá comendo animal Tu tá comendo ovo Moleque, como é que produz Como é que produz A casca Claro, a placenta Dentro do bicho Pô, isso é uma dor E a nossa unha, irmão? É a maior parada É, dispara a pessoa A unha é a nossa casca? Só que sai no lugar errado? Na sua pontinha? É, eu acho que são São componentes diferentes É inacreditável Tu não acha inacreditável Tem no pé e na mão Não tem no ombro, unha Na orelha Sim, acabou Boca, tu não tem Tem dente Que é mais bizarra ainda Moleque, a galinha faz um ovo Um ovo Foda, né? Que loucura E que ele quer Tipo assim É difícil de quebrar Mas o passarinho quebra lá dentro Ele bica Ele bica Caralho Sei lá, bicho Acabou Acabou o vídeo Pô, a gente começa a pôr a mó doideira também, tá? Mó doideira, filhão Enfim Fique aí Aliás, explique pra gente nos comentários O porquê De sair uma casca Eu não vou procurar, não É, não, não dá pra explicar não Não tem como explicar não Nem a ciência explica Deixa o like Se inscreva no canal E é isso, quer dizer Tchau, um abraço Vambora, né? A gente até meio Tipo assim, a gente tá meio vazio Existencial O que tá acontecendo agora Caralho, bicho É porque eu tava pensando nisso agora Como é que fabrica Como é que calcifica Tá maluco É, acabou, gente Tchau